Você, irmã, eu tô prezendo assim, de um fuá, de um forró. Aonde tem mulher brigando, homem brigando. Marido indo buscar a mulher no forró, a mulher dizendo que não vai, que não quer mais ele. Rapaz, eu tô doido demais por um forró. O garçom, rapaz, o bicho é doido, um forrozão daquele, pancada mesmo. Cachorro por um meio latindo, segurança dando ingente. Tu é doido, macho? Tô com saudade demais disso.